Música Hoje a gente vai falar de um projeto muito bacana, desenvolvido aqui na Universidade Cândido Mendes por um grupo de alunos de projetos de iniciação científica, envolve programa de mestrado e tudo isso coordenado pelo professor Ítalo Matias, que é o coordenador da graduação em tecnologia e análise e desenvolvimento de sistemas e também professor há muitos anos de um programa de mestrado em pesquisa operacional e inteligência computacional especificamente essa sua área, né professor? Muito obrigado aqui pela sua participação Fala um pouquinho pra gente desse projeto que é uma inovação A gente tem visto aí muitos meios de comunicação te procurando, né, pra falar um pouquinho realmente porque é algo diferente de tudo que se tem em termos de controle de transporte coletivo aqui na cidade Primeiro de tudo, agradecer aí ao Rodrigo O projeto surgiu, na verdade, da necessidade que eu deparava com meus alunos e volta de meia eles chegavam atrasados, tá, em sala de aula, até na edição científica e eu cheguei pra eles e perguntei, ó, por que vocês estão chegando atrasados? Ah, porque o ônibus não passou, atrasou, isso aqui do ano Aí eu falei, como eu moro no Rio de Janeiro, eu falei, ó, vocês não têm um aplicativo de ônibus aqui em Campos Gota Cazes? Não, então isso me surpreendeu de uma forma que eu falei, então a gente vai fazer um aplicativo de ônibus aqui pra cidade de Campos Gota Cazes, pra facilitar a mobilidade urbana dos usuários e do transporte coletivo O Ítalo, o aplicativo então, ele foi desenvolvido a partir dessa tua ideia, né, a partir de uma experiência que você já tem em outro local e foi desenvolvido de que maneira? Envolveu alunos só de graduação ou o pessoal do mestrado também? É, ele foi desenvolvido, primeiro de tudo, tem que agradecer a própria Universidade de Campos Gota do Mendes por ela ter um programa de edição científica próprio, tá, então isso facilitou bastante Então teve alunos de edição científica, teve alunos do mestrado, tá, tanto do mestrado de pesquisa operacional interesse computacional e produção e também teve alunos de graduação da engenharia de produção também Então foi uma coisa em conjunto, certo? Teve alunos também que trabalham com a parte de design, né, então vai ser um trabalho bem complexo E o resultado disso é a primeira versão do aplicativo que a gente pode encontrar hoje na Play Store exatamente se a gente só tem um aplicativo para sistema operacional Android A tela dele vai ter o mapa do Google, onde você vai ter um íconezinho que você vai direcionar exatamente as rotas Com essas rotas você vai dizer, ah, eu quero Joca e Santa Rosa Você clicou lá, vai aparecer lá a rota com os alunos que estão naquilo ali Mas por enquanto está atendendo só a aviação São João, tá E ela está colaborando bastante com a gente no desenvolvimento do aplicativo E é bacana também essa interação com as empresas, né, esse é o papel da universidade É desenvolver essa integração, desenvolver soluções, novas tecnologias que beneficiem a todos, né Vou fazer um parênteses aqui só para mostrar a importância de um aluno estudar numa universidade Porque é uma universidade com programas de iniciação científica Um projeto como esse que você está relatando para a gente aqui, de características multidisciplinares, né Quer dizer, você tem alunos de engenharia, alunos pensando em design, alunos pensando em programação Você imagina o ganho pessoal e profissional para as pessoas que participaram desse trabalho E ver a realização, o produto final, que é um aplicativo que tem o potencial de beneficiar várias pessoas na sociedade Isso é um ganho muito interessante É muito gratificante, porque você vê o aluno desde o início, na graduação, né E continuar o mestrado e a partir disso aí você vê o seu trabalho sendo produzido É muito legal Professor, muito obrigado pela sua presença aqui A gente vai nessa próxima atualização aí, a gente te chama de novo Para falar quais foram os upgrades desse aplicativo Quais foram os novos aplicativos, os novos projetos aí desenvolvidos No âmbito desses programas de iniciação científica Então eu te agradeço por isso E você, se quiser já conhecer o Buzu Entra aí no Play Store, você que trabalha com Android, aplicativo Baixa e já começa a dar uma olhada aí, a monitorar as linhas de ônibus inicialmente Somente com a empresa Autoviação São João Com a empresa São João Eu poderia fazer um agradecimento? Eu gostaria de fazer um agradecimento aos alunos, né Bernardo, Aniel, Paulo, Gabriel, Roberto e tantos outros que ajudaram a gente no desenvolvimento do Buzu Que time bom, hein Exatamente Um produto de qualidade Para você E o Mundo Universitário fica por aqui Informação e conhecimento de qualidade Na terceira via e na Universidade Cândido Mendes Assista aos programas anteriores em nosso site e nas redes sociais Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho